Já fazes parte de mim, seja o momento qual for Vou sentir isto até o fim, mesmo não sendo realmente amor Uma atomação em determinada situação, se for mal indesebritada gera logo confusão Não está bem, em nenhuma circunstância que aí vem, tem como nome distância Será a sua relevância, será um pouco estressante Para ti sem importância, mas para mim muito importante Não te quero distante, nem por nada deste mundo Quero ter-te a meu lado, se perder um único segundo no fundo Eu nem sequer sei como agir, não é preciso ver-te Basta pensar para te sentir, porque adorando alguém Sentes o mais perto possível, é um ingrediente para a receita da amizade Ser infalível, incrível, é a tua personalidade Posso estar a explodir, mas estás-me tranquilidade Tu és aquela amiga por quem eu sempre esperei Por favor, desculpa se alguma vez te magoei Já fazes parte de mim, seja o momento qual for Vou sentir isto até o fim, mesmo não sendo realmente amor Tu vais estar sempre na minha vida, seja o momento qual for Para mim vais ser a minha querida e eu vou valorizar o teu valor Mas às vezes não te percebo e não consigo explicar Um dia todo passado e nenhuma palavra no ar Existência de diálogo quando não é fodida Tenho de ser sempre eu a tomar a chamada iniciativa Porque eu não consigo estar perto e desta maneira Acredita quando digo que foste e és a primeira Amiga linda que eu tive, sem surgir uma atração Tu és superior a isso, atrás-me pelo coração Adoro-te E quase só tens virtudes, mas eu gosto e como estás não quero que tu mudes Pois é assim que eu te vejo como perfeita Aquela amiga que acima de tudo me respeita Aceita os meus caminhos e também me dá espaço E me apoia em tudo aquilo que eu faço Seguramente a tua maneira fantástica Simplesmente verdadeira e mágica Já fazes parte de mim, seja o momento qual for Vou sentir isto até o fim, mesmo não sendo realmente amor Tu vais estar sempre na minha vida, seja o momento qual for Para mim vais ser a minha querida e eu vou valorizar o teu valor Esta amizade é especial, como tal não tem fim Tu és o que me completa e já fazes parte de mim Única, mas como tu não pode haver Passo-me ao pensar que algo de mal te pode acontecer Disse que não era amor, mas é amor da verdade É apenas diferente, chamo-lhe amor de amizade Estarei sempre do teu lado